O que é isso que direito o senhor se dirige à minha senhora? É uma... é um estra... Ah... Ah, Castão! Toda a sua... Grandeza... Tristeza... Sim, porque a vida no circo... Temos importantes assuntos a tratar como o senhor Porto Belo A doutora aqui é minha advogada Doutora, Gaviama! Mais as duas ruas... A rosa... 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 A CIDADE NO BRASIL